Aí você tem o grid, os carros já alinhados no grid, você está acompanhando as emoções da ITC aqui no Sport TV, mas fica a dúvida, o que é ITC? O ITC é uma competição da FIA, Federação Internacional de Automobilismo. O campeonato deste ano chega à 12ª e penúltima etapa aqui no Brasil. Seis dessas etapas foram disputadas na Alemanha, já que o ITC nasceu do Campeonato Alemão de Turismo, o DTM. Cinco outras provas aconteceram em outros países da Europa, depois de Interlagos, a próxima parada vai ser em Suzuka, no Japão. Em cada etapa, são realizadas duas corridas de aproximadamente 100 quilômetros de percurso para cada uma. A pontuação é independente por corrida e o resultado da primeira define o grid de largada da segunda. Temos mais uma vez imagens ao vivo de Interlagos em São Paulo. Sobe a placa de cinco minutos, céu encoberto, já choveu hoje pela manhã, lembrando que o warm-up foi corrido aí com chuva e já foi declarada o wet race. Mas, vários pilotos do ITC já passaram pela Fórmula 1. Vamos conhecer quem são os principais pilotos da categoria. 25 pilotos disputam o campeonato e destes, 13 deles correm ou correram na Fórmula 1. Entre eles, os italianos Alessandro Nanini, Stefano Modena e Nicola Larini. O finlandês JJ Leto e o veterano alemão Hans Stuck. Nesta etapa, em Interlagos, São Paulo, destaques para a participação de três brasileiros. Christian Fittipaldi, que compete na Fórmula Indy. Tony Canaan, que corre na Indy Lights. E Max Wilson, que já andou em um carro da ITC na Itália e disputa a Fórmula 3 alemã. O de Interlagos. Aí você vê Hans-Joachim Stuck, ex-piloto de Fórmula 1. Ainda em forma, o Stuck, Leto? Bastante em forma, Luiz. Aliás, ele deu um show no warm-up, conseguiu o melhor resultado da Opel. Ele foi o segundo melhor no warm-up a menos de... bem menos de um décimo de segundo do Alessandro Nanini. A diferença entre ele e o Nanini foi de zero segundo, 0,41 milésimos de segundo. Você já viu que a corrida promete, promete muitas emoções, wet race. Vamos conhecer agora a situação do campeonato. O alemão Manuel Reuter, com seu Opel Calibra, é o líder do campeonato com 198 pontos. E pode sair do Brasil com o título antecipado. Para isto, precisa abrir 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Seu compatriota, Bernd Schneider, que pilota um Mercedes-Benz e tem 165 pontos. O terceiro colocado é o escocês Dario Franchitti, também com Mercedes, com 150 pontos. O italiano Alessandro Nanini, pilotando um Alfa Romeo, é o quarto colocado, com 143. Lito, você acredita no título do Reuter aqui no Brasil? Olha, está difícil de prever, porque o Reuter está largando na 12ª posição, tem a seu lado, ninguém menos que o Bernd Schneider. Está largando em 11º. Mas o problema maior para os dois, no caso do Reuter, que corre com o Opel, e no caso do Schneider, que corre com o Mercedes, é que nenhum dos dois tem Alfa. E aqui, como está o quadro hoje, é pista para Alfa. Fica a expectativa muito grande pela largada, teremos a largada dentro de alguns minutos em Interlagos. São as emoções do ITC para você, ao vivo, aqui no Sport TV, acompanhando o que tem de melhor o automobilismo mundial. Nós temos carros caríssimos aí, de 500 mil dólares. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre os carros. Vamos falar sobre as fábricas, vamos conhecer os construtores. Está aí a Mercedes, nós temos três construtores neste campeonato. Três fábricas disputam o mundial de construtores. A Opel, do líder do campeonato alemão Manuel Reuter, a Alfa Romeo, do italiano Alessandro Nanini, e a Mercedes de Dario Franchitti. Considerados a Fórmula 1 do turismo internacional, estes carros podem chegar a 320 km por hora. Um diferencial interessante da categoria é a forma de regulamento, que penaliza os cinco primeiros colocados com acréscimo de peso nos carros para a corrida seguinte e redução de peso do sétimo ao décimo primeiro colocados. Falamos mais uma vez com imagens ao vivo. Agora, Lito, do Alfa 155, do Opel Cálibra e da Mercedes Série C, apenas o visual, né? É, exatamente isso, Luiz. Esses carros são hoje o que antigamente se chamava silhueta. Ou seja, a única exigência do regulamento é que o carro mantenha as medidas de base iguais às do carro de série e que a carroceria tenha uma semelhança grande para haver uma identificação entre o público e a marca do carro que está na pista. Então, você não vê escrito Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Opel, porque a própria silhueta do carro já revela a sua marca. Aí você vê o pole position Christian Danner. Você vai conhecendo aí os carros no detalhe. Está o carro do Bern Schneider. Ao lado dele está o carro do Manuel Reuter. Faltando 30 segundos para a volta de apresentação. Bom, promessa de muitas emoções para você aqui no Sport TV. Nós temos também a questão do lastro, né, Lito? É, exatamente. Esse lastro, que aqui no Brasil foi apelidado de troféu bigorna, pune quem vence. Ou seja, o primeiro ganha 15 quilos de lastro. O segundo, 9. O terceiro, 6. Por aí vai até o quinto. Do sétimo para frente, começa a se perder peso. Na mesma proporção. Do décimo primeiro até o último, todo mundo tira 3 quilos. Mas isso só vale para o próximo meeting. Quer dizer, quem chegou em décimo quinto, na primeira corrida, não vai tirar 3. Olha, Luiz. Já ficou um alfa no grid, Lito. Ficou sim. Ficou o alfa do Larine. Larine que larga na segunda fila. Nós temos Christian Danner na folha. Ao lado dele, Lito, Larine e Ausen estão na segunda fila. Ficou Larine. Nanini e Gavin na terceira fila. Na quarta fila, Ludwig e Fisichella. Na quinta fila, Modena e Tarquini. Na sexta fila, Schneider e Reuter. Aí você acompanha a primeira fila do grid. Christian Danner é o pole position. Na segunda fila, Larine e Uwe Ausen. Ficou Nicola Larine. Na terceira fila, Alessandro Nanini e Oliver Gavin. Sendo que o Nanini vai ter mais espaço. Com a ausência do Larine no grid. Klaus Ludwig e Giancarlo Fisichella estão na quarta fila. Você vai conhecendo o grid em Interlagos. Na quinta fila, Stefano Modena e Gabriele Tarquini. Dois ex-pilotos de Fórmula 1. Sexta fila, Bern Schneider e Manuel Reuter. Os dois primeiros no campeonato. Na sétima fila, Hans-Johen Stuck e Dario Franchitti. Na oitava fila, temos Jan Magnussen. Piloto de Fórmula 1 da equipe Stewart. E Max Wilson, piloto brasileiro. Nona fila, Bartels e Anik Dalmas. Na décima fila, décima fila brasileira. Tony Canaan e Christian Fittipaldi. Na décima primeira fila, Bernd Maylander e Jörg van Oumann. Na décima segunda fila, Alexander Grau e Ellen Lor. Lito, qual a sua expectativa para essa largada? Olha, eu acredito que o Dunner tenha certa vantagem pelo seu carro. O melhor compromisso para as condições de Interlagos é exatamente do Alfa. Ele, a exemplo do Opel, tem tração nas quatro rodas, ao contrário da Mercedes, que só tem tração nas rodas traseiras. Isso é uma vantagem muito grande. Mas ainda há mais vantagem para os Alfa, que são mais curtos entre eixos. Portanto, são mais ágeis. Essa categoria sempre tem primeiras voltas equilibradas, com os carros andando juntos. Na pista molhada, então, Lito. Promessa de muita emoção. Christian Dunner e JJ Leto lado a lado na primeira fila. Christian Dunner no carro vermelho, à direita no vídeo. Os carros largam em movimento. Fica a expectativa pela largada em Interlagos. ITC para você aqui no Sport TV. Vamos para a largada. Wet Race. Dunner e Leto na primeira fila. Ausen, atrás do Leto. Pinta luz verde. Largada em Interlagos. Dunner é o primeiro colocado. Dunner vem na primeira posição. Leto é o segundo. Nanini é o terceiro. Ausen vai guiando em quarto. Vai forçando por fora. JJ Leto. Na entrada do S do Senna. Dunner mantém a primeira posição. Leto é o segundo. Nanini vai guiando em terceiro. Largada cautelosa de todos os pilotos, Leto. É bastante cautelosa. E tem que ser assim. A pista está muito escorregadia. Guiando na primeira posição, Christian Dunner. Olha o Nanini. Vem para cima do Leto. Ele busca a segunda colocação. O Vialzan vai perdendo posições. São as emoções do ITC para você aqui no Sport TV. Estamos acompanhando a primeira volta. Emanuel Reuter, o líder do campeonato. Guiando ainda no pelotão intermediário. Temos muitas brigas pelas primeiras posições. Como eu falei há pouco, essas primeiras voltas tendem a ser muito disputadas. Vai abrindo, Christian Dunner, Leto. Vai abrindo e está com o limpador de para-brisa ligado. Significa que a chuva voltou. E nada melhor para quem guia um Alfa. Olha aí. Já tem pneu voando. Já tem um carro encaixado ali. É um Opel. Você só vê a traseira do Opel. Já tem um piloto fora da prova. Christian Dunner é o primeiro colocado. Esta é a primeira corrida do ITC em São Paulo. Vamos a bordo do carro de Nanini. Volta a chover na pista. Vamos com o Nanini. Câmbio automático. Vai guiando o italiano Nanini. Ele completa a primeira volta. Christian Dunner é o primeiro colocado. Leto é o segundo. Nanini é o terceiro. Gavin vem na quarta posição. Klaus Ludwig é o quinto. Stefano Modena é o sexto. Mais um carro fora, Lito. Mais um fora. Oliver Gavin. Tá aí. O Gavin fica atravessado. Volta na última posição. E o Nanini bota a pressão no Leto. Boa briga valendo a segunda posição. Ele tenta na freada. Não deu dessa vez. Você viu como o Christian Dunner também deu uma balançada boa. Deu uma bela balançada. E aí uma bela pancada. Klaus Ludwig. Klaus Ludwig. Olha. Foram dois. Me parece o Tarquini. Tem um Alfa ali. Me parece o Tarquini e o Vialzen. O Vialzen com certeza. Aí Giancarlo Fisichella. É. O Fisichella só rodou. Início de prova complicado, Lito. Início de prova complicado. E quem tá aproveitando essa complicação é o Dunner. Que já está com mais de dois segundos de vantagem sobre o Leto. Primeira volta dele exemplar. Um 51.692. Dois segundos mais rápido que o JJ Leto. Já acabou pra muita gente na primeira volta. Gabriele Tarquini está fora. O Vialzen também. O Klaus Ludwig também bateu. Me pareceu inclusive que o Ludwig deu um empurrão ali no Oliver Gavin. E absoluto em primeiro, Christian Danner. Nanini já é o segundo. Christian Danner é o primeiro colocado com o Nanini em segundo, Lito. Exatamente. Eu não vi passar o Leto. Vamos aguardar a confirmação das primeiras posições. Christian Danner guiando na primeira posição. Nanini é o segundo. Leto passou em quinto, Luiz. E olha só onde já tá o Manuel Reuter, Lito. É. Antes da corrida, logo após o armar, se comentava exatamente a grande habilidade do Manuel Reuter. É o tipo de piloto que guia em qualquer piso. Seco, molhado, luzco-fusco. O que tiver, deixa que ele vem. E ele vem mesmo. Vem no gás, Manuel Reuter. Vem fazendo uma belíssima prova de recuperação. Tá aí a Nick Dalmas. Guiando o carro número 24, Opel Calibra. Motor V6. Luiz, excelente apresentação também de Tony Canaan, que já é o décimo primeiro. Max Wilson, décimo terceiro. E Christian Fittipaldi, décimo quarto. Você está acompanhando aqui no Sport TV as emoções do ITC em São Paulo. Manteve a primeira posição, o pole position Christian Donner. E vai guiando, pelo menos no momento, tranquilo em primeiro. Se é que a gente pode falar em tranquilidade nesta pista, com essas condições, né, Lito? Olha, nessa condição que ele tem no momento, até pode. Ele está com praticamente três segundos de vantagem sobre o Nanini. São dois segundos, 984 milésimos. E o melhor disso, ele fez agora a segunda melhor volta da corrida. 1, 44,093. Mais rápido que ele, só Stefano Modena, que é o terceiro, e virou 1, 44,081. Você viu o remendo no carro do Klaus Ludwig, que já voltou à pista. Aí Modena, passando na terceira posição. Manuel Reuter é o quarto. Christian Donner permanece em primeiro. Leto é o quinto. Quem começa a atacar agora é o Nanini. Acaba de fazer a melhor volta. Baixou bem de 44. Virou 1, 43, 4, 5, 7. Excelente desempenho de Alessandro Nanini. Schneider vai guiando em sexto. Vem atrás do JJ Leto. Bernd Schneider. E já bota a pressão. E vem balançando ali, hein, Luiz? Já bota a pressão. Vem para cima do Leto. Valendo a quinta posição. Leto dá uma balançada. E o Schneider vai trazendo outros carros. Olha o Tony. Ganhando mais uma posição. Bela ultrapassagem do Tony. Ele acaba de passar pelo Dalmas. Christian Donner permanece na primeira posição. Nanini é o segundo. Modena é o terceiro. O quarto colocado é Manuel Reuter. Em quinto vem Leto. Em sexto, Bernd Schneider. Do I6, apenas o Manuel Reuter não guiou na Fórmula 1. Está aí Bernd Schneider, que foi piloto da Zack Speed. Você viu ali o Magnussen também botando pressão na Mercedes Branca número 3. Magnussen vai guiando em oitavo. Está aí Leto. Schneider. Você continua vendo a tocada de Bernd Schneider. Quinto colocado, JJ Leto. Manuel Reuter passou e já abriu. Reuter é o quarto. Passando o quarto colocado, Reuter. Christian Donner permanece na primeira posição. E olha só o Jan Magnussen, que vem pressionado. Yannick Dalmas. Luiz, melhor volta agora de Stefano Modena. 1.42. 922. A pista está secando, Luiz. E o Modena vem voando baixo, vem para cima do Sandro Nanini. Donner, Nanini, Modena, Reuter, Leto e Schneider. Confirmando os seis primeiros. Nanini, um segundo atrás do Donner. Luiz, Tony Canaan passou pelo Stuck, já é o décimo colocado. Vem fazendo realmente uma belíssima prova o Tony Canaan. Mais uma promessa do automobilismo brasileiro em Lito. Uma grande promessa, Luiz. Está carregando 27 quilos de lastro. É sempre bom lembrar. Bern Schneider. Ele vem para cima, vem para cima de JJ Leto. Reuter é o quarto, Leto é o quinto, Schneider é o sexto. Está Emmanuel Reuter, o líder do campeonato, guiando na quarta posição. Luiz, a vantagem do Donner começa a se diluir. Danini agora está a um segundo e um décimo dele. Você acompanha a briga pela quinta posição. Aí o carro do Ausen. Bateu forte o V. Ausen. Ele que largou na segunda fila. Largou na quarta posição. Com a pena, porque ele estava cheio de esperança de conquistar aqui em Interlagos, sua primeira vitória no ITC. Vai ter que adiar. Christian Dunner é o primeiro colocado. Olha o Nanini chegando. Nanini está chegando e o Modena vem junto. Virou mais uma vez a melhor volta da corrida. Um 41,325. Ele está virando muito rápido. Muito pressionado o líder, Dunner. Vem Alessandro Nanini. Ex-piloto da Benetton, companheiro de equipe de Nelson Pequena Benetton. E quando o Pequê sofreu aquele grave acidente em Indianápolis, aí você vê o carro número 10. Bartels. Mikael Bartels. Mas como eu dizia, quando o Pequê sofreu aquele grave acidente, o Sandro Nanini mandou uma mensagem muito legal, bem humorada, que é a cara do Nanini. Não tem problema não, Nelson. Eu acelero e você cuida do volante. Vamos com ele. Vamos com Alessandro Nanini. Ele que sofreu um gravíssimo acidente de helicóptero, perdeu o braço, o braço foi reimplantado. E vai guiando profissionalmente Nanini. Valendo a primeira posição, você vai a bordo do segundo colocado, Alessandro Nanini. Ele guia uma Alfa 155. 0,341 a vantagem do líder Christian Danner para Alessandro Nanini. Vem o italiano para cima do alemão, Lito. Vem voando, Luiz. Ele está guiando muito. E o engraçado, Luiz, é que todos os comandos do carro dele, exatamente por causa desse acidente que você se referiu, todos os comandos são todos na mão esquerda. A mão direita é só para apoiar o volante. E o Stefano Modena vem na mesma balada. Olha, essa briga pela primeira posição promete. Vai ser muito boa. E temos um retardatário na frente do Christian Danner. Embute agora o Sandro Nanini. Valendo a primeira colocação. Danner é o primeiro. Vem Alessandro Nanini. Vamos no carro do italiano. Você vai no gás. Esses carros são muito velozes. Chegam a mais de 300 km por hora. Aqui em Interlagos, Luiz, eles chegaram a 267 km por hora. Numa reta curta como a de Interlagos. Em Hockenheim, eles chegam a 290 km. Vamos com o Alessandro Nanini. Ele é o segundo colocado. Christian Danner é o líder. Reduz. Vem Sandro. Alivia o pé. Vai bombeando. Vem Alessandro Nanini. O Christian Danner vai se aproximando do retardatário. Sinta as emoções de guiar uma alfa. Olha como deu uma abanada ali na frente o Christian Danner. E vai chegando também Stefano Modena. Os três vêm na mesma balada. Christian Danner é o primeiro colocado. O segundo é Alessandro Nanini. O Modena perdeu um pouco de contato. Vamos com o Sandro de novo, Lito. E aí, Tomi Gás. Mais uma volta completada em Interlagos. Christian Danner é o primeiro colocado. Stefano Modena chega agora no Alessandro Nanini. Vai tentar no final da reta. Puxou por dentro. Voltou. Mas pelo menos avisou. Atenção, Sandro. Eu estou aqui atrás. Também estou querendo a posição. Está querendo com vontade, Luiz. Vem fazendo volta em cima de volta. Vai guiando muito bem Stefano Modena. É, mas agora quem fez a melhor volta foi Max Wilson do Brasil. Um, trinta e oito, trezentos e trinta e dois. O garoto está voando, Luiz. Já é o décimo segundo. E traz junto com ele Christian Fittball. Beleza, vale a nossa torcida também. Torcendo pelos brasileiros. Max Wilson, Christian Fittball de Tony Canaan. Temos um show de imagens em Interlagos. Olha o Manuel Reuter. Vem pressionado. Veja o pé direito do piloto. Ele busca o freio. Volta para o acelerador. E a briga dos líderes. É o Schneider apertando o Manuel Reuter. Veja aí, o cálibra do Manuel Reuter contra o Mercedes do Bern Schneider. Valendo a quarta posição. Manuel Reuter é o quarto Bern Schneider. Vai guiando em quinto. ITC aqui no Sport TV. O Leto já foi ultrapassado. O Leto agora é o sexto colocado. JJ Leto que largou na primeira fila ao lado do Christian Danner. É, ele teve algum problema. Ele só fez bem a primeira volta. Na segunda já caiu para quinto. Agora é sexto. Com olhos para o sétimo. O Franquite já começa a pressioná-lo. Oito voltas completadas. Das 24, o Danner, Nanini, Modena, Reuter, Schneider e Leto são os seis primeiros. O Reuter vem 9.9 atrás do líder. Aí você vê o Manuel Reuter, o líder do campeonato. Ele está apenas 356 milésimos à frente do Schneider. Ele tem 198 pontos no campeonato. Schneider tem 165. Nós temos hoje 40 pontos em jogo em São Paulo. Tybern Schneider. Piloto experiente. Guiou muito tempo no turismo o alemão. Aí, Meilander. Stuck voltou a passar o Tony Canaan, que agora cai para décimo primeiro. Ele está à frente do Max Wilson e do Christian Fittipaldi. Pressionado o Manuel Reuter. Meilander fez a melhor volta da prova. Olha o Bern Schneider, crescendo para cima de Manuel Reuter. Meilander virou 1.37. Seiscentos e cinquenta e nove. Opel contra a Mercedes. O Cálibra contra a Mercedes Classe C. Você que acompanha o Motorsport News aqui no Sport TV, vamos com o Nanini. Valendo a primeira posição. Ele vai passando o Christian Danner. Nanini é o primeiro colocado. Ele passa a Christian Danner. Você está no carro do novo líder, Alessandro Nanini. Nanini passa a Danner. Modena permanece em terceiro. Danner tenta dar o troco. Alessandro Nanini guiando muito bem. É bom ver o Nanini guiando bem. Nanini é o primeiro colocado. Como eu dizia, você está acostumado a ver aqui no Motorsport News o turismo sul-africano. Também acompanha o turismo inglês. E a Opel, no caso, a GM, fez a opção nessas duas categorias pelo Vectra. Nanini, Danner, Modena, Reuter, Schneider e Leto são os seis primeiros. A ultrapassagem do Nanini foi uma pintura. Ele caprichou na entrada da reta dos box, na curva do junção. Pegou o vácuo do Danner. Quando o Danner viu, já não havia mais o que fazer. Está reclamando o Ben Schneider. Tirou a mão direita do volante e ficou na bronca. Reclama de novo de Manuel Reuter. Vai ter muito o que reclamar até o final da corrida. Você viu a equipe Opel atenta. Está de cara feia, Ben Schneider. Pé de novo no acelerador. Você está a bordo da Mercedes. Ele vem bombeando, vem no gás. Corrija a trajetória. Vai embora, Ben Schneider. Manuel Reuter foi no freio. Reuter é o quarto colocado. Schneider vai guiando em quinto. ITC para você aqui no Sport TV. Lito Cavalcante. Luiz, vale a pena observar a luz de freio dos pilotos. Você repara que eles iniciam a curva ainda apoiando no freio. E isso é por causa do ABS. Aliás, o que não falta a esses carros é tecnologia, hein, Lito? No momento, é a categoria com mais alto nível de tecnologia embarcada em todo o mundo. Mais uma volta completada por Manuel Reuter, o quarto colocado. Nanini é o primeiro, Dunner é o segundo, Morden é o terceiro, Reuter é o quarto. Schneider vai guiando em quinto com o Leto em sexto. Você confirma os seis primeiros. Leto já passando 12.7 atrás do líder. Enquanto isso, Nanini fazia a melhor volta da corrida. 1.36.178. Você viu ali o Hans Stuck guiando o carro número 44. Dalmas é o sétimo, Frankic o oitavo, Stuck é o nono. Canaan é o décimo, Magnussen no décimo primeiro. Max Wilson o décimo segundo. Você confirmou os doze primeiros aqui no Sport TV. E tome pressão. Manuel Reuter guiando pressionado na quarta posição. Manuel Reuter é o líder do campeonato. Bern Schneider é o vice-líder. Na pista, Reuter é o quarto, Schneider é o quinto. Alessandro Nanini é o líder. E vem Bern Schneider. Usa um pouco menos de pista. Aí os tempos de Reuter e de Schneider. É, você vê que o Schneider não tem o que reclamar. Ele está tomando muito tempo por volta do Reuter. Agora, Luiz, um detalhe dos pilotos. Eles devem estar agradecendo a Deus a temperatura ambiente. Porque lá dentro do carro, a temperatura chega a 77 graus centígrados. Esses carros custam em média 700 mil dólares. E por temporada consomem 4 milhões cada um das equipes. Vamos com o Manuel Reuter. O motor é de 2.5 litros. Arquitetura V6. Quatro válvulas por cilindro. Comando pneumático. Potência média de 510 cavalos. Nanini, Danner, Modena. São os três primeiros. Manuel Reuter é o quarto. O quinto é Schneider. O sexto é Leto. Dalmas é o sétimo. Franquite o oitavo. Estuque o nono. Canaã o décimo. Magnussen é o décimo primeiro. Max Wilson vai guiando em décimo segundo. Você continua vendo a briga pela quarta posição. Briga que interessa muito ao campeonato. Terá mais uma etapa no Japão. O líder é Alessandro Nanini. Não vemos o Nanini há um bom tempo. Você vê Manuel Reuter e Bernus Schneider. Paulo Luiz. A gente não vê o Nanini há algum tempo. E o Danner também começa a já não vê-lo. Ele está com 1.78 de vantagem sobre o segundo colocado. Passou e foi embora Alessandro Nanini. Estamos aí algumas voltas acompanhando Manuel Reuter e Bernus Schneider. Dário Franquite. Ficou atravessado o Franquite. Exagerou na freada do S. Não é italiano. É escocês Franquite. Foi muito forte na freada do S, né Leto? Exatamente. Mais uma volta completada pelo quarto e pelo quinto colocados. Você está revendo. Ellen Lohr e Sandy Grau. Largaram na última fila. Está aí a Ellen Lohr. Ela guia, Leto? Ela guia muito. Mas esse carro, tanto dela quanto do Grau, são carros do ano passado. 1995. Ellen Lohr guiando o carro número 22. O Grau guia o carro número 21. Nanini, Danner, Modena, Reuter, Schneider e Leto. Os seis primeiros. 2.367 a vantagem do Nanini para o Danner. Realmente, para ele, a corrida está uma brincadeira. Virou de novo a melhor volta da prova com 1.35.888. O único piloto nessa volta a baixar de 1.36. Seria demais falar que virou o Sunday Drive, Leto? Olha, por enquanto seria, por causa das condições da pista. Mas se fosse em condição normal, tchau. Já tinha vencedor. O líder é Nanini. Danner é o segundo colocado. Stefano Modena é que permanece em terceiro. Eu tive a impressão que o Modena viria com mais gás. Está tranquilo em terceiro. Eu pensei que ele fosse partir para o ataque. Olha, Luiz, é a velha história. Uma coisa é chegar. Passar é bem diferente. É verdade. Que o diga aí o Bernd Schneider. Que nem bem chegou, o Manuel Reuter já vai abrindo. É um pouco mais distante o Manuel Reuter. Tá, agora está quase sete décimos. Eles rasgam pela reta. Nanini, Danner, Modena, Reuter, Schneider. Passaram os cinco primeiros. Passa Leto na sexta posição. Agora, Luiz, o domínio das alfas é flagrante. O terceiro colocado, Modena, tem quase dez segundos de vantagem sobre o Reuter. E Tony Conant sobe para a nona posição. Nanini é o líder. Ele faz a melhor volta. Fez um 35,340. Tá aí o Sandro, o Alessandro Nanini. Eram dos grandes nomes na Fórmula 1. Já eram dos grandes nomes da Fórmula 1 quando sofreu o seu acidente de helicóptero. Vai liderando com uma vantagem de 2,855. Alfa, 155 de Alessandro Nanini. Carro número seis. Vamos com Bern Schneider mais uma vez. Estamos a bordo da Mercedes do quinto colocado. Manuel Reuter vai no freio. Manuel Reuter vem à frente de Schneider. Corrija a trajetória. Vai embora, Bern Schneider. Você está acompanhando aqui no Sport TV, direto de Interlagos, as emoções do ITC. O International Touring Car. Reuter é o quarto, Schneider é o quinto. A melhor volta do Reuter, a melhor do Schneider. A última do Reuter, a última de Bern Schneider. Faltando dez voltas, Nanini, Danner, Modena, Reuter, Schneider e Leto. Ainda são os seis primeiros. E o Nanini continua voando. Agora virou 1,35, 0,14. Já é quase tempo de pista seca. Faltando dez voltas. O melhor brasileiro na pista é Tony Canaan. Tony agora é o nono, Max décimo primeiro, Christian décimo segundo. Portanto, vão tirar peso, Leto. Não, o peso ele só tiraria se fosse correr no Japão. Perfeito. Valendo a quarta posição, Manuel Reuter é o quarto. Manuel Reuter na quarta posição, Bern Schneider vem em quinto. Vai abrindo Nanini. Modena chega um pouco no Danner. E a vantagem do Modena para o Reuter é muito grande. Aí você tem a vantagem dos pilotos, a vantagem de cada um. Canaan vem pressionado pelo Magnussen. Mas está tranquilo, ele já passou o Magnussen. Olha, Luiz, o pessoal aí preparando o carro do Ludwig para a segunda corrida. Você já viu o trabalho para a próxima corrida no carro 17 de Klaus Ludwig. Luiz, é impressionante como esses carros são feitos. Eles são praticamente divididos em três módulos. A frente, o corpo do carro e a traseira. Para você ter uma ideia, a troca de um motor no ITC leva, em média, de sete a oito minutos. Nanini, Danner, Modena, Reuter, Schneider e Leto. Você confirma os seis primeiros. Quinze voltas já completadas. E o Nanini agora, trinta e três segundos. Ponto sete de vantagem sobre o Danner. Dalmaz, Stuck, Canaan, Magnussen, Wilson e Fittipaldi são os doze primeiros. Os três brasileiros vêm correndo muito bem em Interlagos. Vamos mais uma vez com o Berlus, Schneider. Já vem ainda mais atrás do Manuel Reuter. É, a diferença agora já passa de um segundo. Você está na Mercedes. Nanini é o primeiro colocado. Danner vem em segundo. Stefano Modena é o terceiro. Aí o carro do quarto colocado. Manuel Reuter. Completa mais uma volta o líder do campeonato, Reuter. Nanini é o primeiro, Danner é o segundo, Modena é o terceiro. Passa Reuter, passa Schneider. Passando o Leto. Leto, que também já foi piloto de Fórmula 1, quando guiava na Benetton, sofreu um seríssimo acidente, operou a coluna cervical. E não teve mais gás para competir na Fórmula 1, Leto. É, exatamente. Também não lhe deram muita chance, né? Ele foi logo substituído. A recuperação realmente foi longa, mas nunca mais ele teve oportunidade de guiar um Fórmula 1. Mas com certeza ele ainda seria extremamente competitivo. Faltando oito voltas para o final. Olha o Berlus, Schneider tentando se aproximar do Manuel Reuter. Valendo a quarta colocação em Interlagos. Nanini é o primeiro. Você está na traseira do carro de Manuel Reuter. Tem mais ou menos a visão do retrovisor do Reuter. E um pouco da sensação de velocidade. Esses carros são muito velozes. Possuem tecnologia avançadíssima. São extremamente caros. A categoria é uma categoria muito cara, não, Leto? É uma categoria extremamente cara, Luiz. A construção desses carros consome, em média, 700 a 800 mil dólares. E cada temporada, por carro, de 4 a 5 milhões de dólares. O monobloco, apesar do regulamento exigir que as suas medidas originais sejam preservadas, é confeccionado em fibra de carbono, que é bem mais leve e resistente que o metal dos carros de série. O peso mínimo desses carros do ITC é de 1.040 quilos sem o piloto. Você viu ali o Yannick Dalmas. Dalmas é o sétimo colocado. Stuck é o oitavo. Magnussen passou o Canaã. Magnussen é o nono. Tony Canaã, o décimo. Max Wilson, o décimo primeiro. Christian Fittipaldi, o décimo segundo. Hans Stuck guia o cálibre número 44. Ele vem atrás do Yannick Dalmas. Hans Stuck é o oitavo colocado. Leto é o sexto. O Dalmas vem na sétima posição. O oitavo é Hans Stuck. Para sua melhor identificação. O carro do Leto é o número 43. E o do Dalmas, 24. Do Hans Stuck, número 44. Está aí Hans Stuck. Veterano piloto alemão, Hans-Johen Stuck. E vem embutido. Bem para cima, Hans Stuck. Aí o segundo colocado, Christian Dunner. Você viu o Dunner passando? Na alfa, 155, número 15. Dunner, que largou na pole position, foi ultrapassado pelo Nanini, que largou na terceira fila. Largou na quinta posição, Alessandro Nanini. Faltando seis voltas para o final. E o Dunner vem conseguindo se manter com facilidade à frente do Modena. Ele agora já está com quase um segundo de vantagem sobre o Modena. E está virando regularmente três décimos mais rápido. Está aí Stefano Modena, tentando se aproximar de Christian Dunner. Valendo a segunda posição. Mais próximo agora a Modena. Deu uma embutida. Chegou legal, Stefano Modena. Briga de dois pilotos da Alfa Romeo. Christian Dunner e Stefano Modena. Valendo a segunda posição. Alessandro Nanini é o líder. Lidera. Também com uma alfa, 155. Vamos com o Sandro Nanini. Você vai acompanhando a tocada do líder. Vai completar mais uma volta em Interlagos. Passa pela reta dos boxes Alessandro Nanini. Mais uma volta completada pelo líder. Olha o detalhe aí do freio encandecendo. Luiz. Lito. O Nanini começou a tirar o pé. Agora está virando 1,36 e 9. Enquanto o Dunner virou 1,36 e 7. O Modena 1,36 e 5. Desculpe, 1,36 e 6. O Reuter 1,36 e 5. Nanini, Dunner, Modena, Reuter, Schneider e Leto são os seis primeiros. Bern Schneider mais próximo do Manuel Reuter. Luiz, problemas com o Tony Canaan. Ele não completou a 18ª volta. Com isso, o Max Wilson subiu para 10º lugar. Você viu o toque do Christian. Foi tocado o Christian, Leto. É, o Christian foi tocado pelo Gavin, que tomou-lhe a posição. Deu um chega para lá no Christian. Olha aí o problema do Tony. Foi lá fora, está aí Tony Canaan. Rodou na frente do Max. Manuel Reuter é o quarto colocado. São as emoções do ITC para você aqui no Sport TV, o canal campeão. Olha como vem abanando o Bern Schneider, Leto. Ele está assumindo muito risco. Teve que tirar o pé. Sem dúvida. Agora a diferença cresce. Abre agora Manuel Reuter. Ficou bem atrás Bern Schneider. Para chegar de novo agora, não deve ter mais tempo nessa corrida, não. Nanini, Danner, Modena, Reuter, Schneider. Abriu quase 3 segundos agora o Reuter. Leto é o sexto. Vai começar tudo de novo o Bern Schneider. Olha só como corrigiu o Bern Schneider, Leto. É, foi feio. O alemão vai guiando em quinto. Alessandro Nanini é o primeiro. Melhor volta do Reuter, melhor do Schneider. Última do Reuter, última do Schneider. Você continua acompanhando o quinto colocado. Vice-líder do campeonato, Bern Schneider. Luiz, o Tony caiu para 17. Uma pena realmente. Vinha fazendo uma belíssima prova Tony Canaan. Nanini permanece na frente. Danner ainda é o segundo. Vamos ver se o Stefano Modena vai partir para cima no finalzinho da prova. Vai chegando de novo o Bern Schneider. Realmente assumindo riscos. Tirou legal nessa volta. Pelo menos no visual está muito mais próximo do Manuel Reuter. Vai guiando no limite. Vem pendurado o Bern Schneider. Passa Manuel Reuter. Nanini, Danner, Modena, Reuter, Schneider. Olha como tirou. Leto ao sexto. Tirou bastante o Bern Schneider. Tirou. A diferença caiu para 1.48. Estava em 2.3. Olha o Tony. Final de prova para Tony Canaan. Acaba a corrida para o brasileiro Tony Canaan. Uma pena, hein, Leto? Ah, uma pena mesmo. O garoto guiou muito, guiou muito durante todo o fim de semana. E foi a salvação do pessoal da Open. Na hora que a pista ficou molhada, foi ele que foi ensinar o caminho das pedras. Hans Stuck parte para cima de Yannick Dalmas. Você volta a ver Bern Schneider. Alessandro Nanini vai guiando em primeiro. Você vê o quarto colocado, Manuel Reuter. ITC em Interlagos. E aí você vê, Manuel Reuter. Manuel Reuter com a viseira aberta. Capacete amarelão. Na cor do antigo capacete de Christian Fittipaldi. Manuel Reuter é o líder do campeonato. E vai andando na frente do Bern Schneider. Nanini é o primeiro colocado. Nanini, Danner, Modena, Reuter, Schneider. Já passaram os cinco primeiros. Leto passa 18, 750 atrás do líder. E olha o Stefano Modena. Economizou. Vem no gás no final da prova. Vem embutido. Christian Danner é o segundo colocado. Modena vai guiando na terceira posição. Promessa de uma boa briga. Modena mais rápido que Christian Danner. E vem Stefano Modena. Vai ganhar a segunda posição. Ele passa a Christian Danner. Modena agora é o segundo colocado. Christian Danner tenta dar o troco. Modena permanece na segunda posição. Nanini é o primeiro. Modena agora é o segundo. Christian Danner cai para terceiro, Leto. O Danner forçou demais na freada. O carro escorregou de frente. Ele perdeu a tangência. E era tudo o que o Modena pedia a Deus. Ganha a segunda posição. Italiano Stefano Modena. Ganha e abre. Já abriu um pouco do Christian Danner. É o alemão Christian Danner. Nanini é o primeiro colocado. Danner vai guiando agora em terceiro atrás. E Stefano Modena. Mais uma rodada. Meylander. Fica atravessado o Meylander. Sorte do Christian. Que ele tinha ultrapassado o brasileiro. Agora Christian volta para o décimo segundo lugar. Você está revendo a ultrapassagem de Stefano Modena. No erro de Christian Danner. Modena ganhou a segunda posição. Nanini é o primeiro. Está o carro da Ellen Lor. Ellen Lor ficou agora. Na imagem o primeiro colocado. Nanini. Já vamos pela última volta. Já vamos pela última volta. Interlagos vai guiando na primeira posição. Alessandro Nanini. Que fez uma belíssima corrida. Largou na terceira fila. É bem verdade que o Larini não largou. Dando espaço para a boa largada de Nanini. Logo na primeira curva ele já estava na segunda posição. Acabou passando o Christian Danner. E depois administrou a vantagem. Olha o Ian Magnussen partindo para cima. Hans Stuck passando Yannick Dalmas. Magnussen vem dando totó no Dalmas. Stuck fechou a porta. Vem Ian Magnussen. Uma boa briga na última volta. Hans Stuck guiando na frente de Yannick Dalmas. Sensacional hein Luiz. Bota pressão Ian Magnussen. Vem o jovem dinamarquês. É um ótimo piloto. Vai ser o companheiro de equipe de Rubens Barrichello na equipe Stuart. Hans Stuck na frente dos dois. Bandeira quadriculada. Vitória de Alessandro Nanini. Vence Nanini em Interlagos. Stefano Modena chega em segundo. Terceiro colocado Christian Danner. Manuel Reuter vem na quarta posição. Quarto colocado Reuter. O quinto Bern Schneider. JJ Leto termina em sexto. Vitória de Alessandro Nanini. Lito Cavalcante. Espetáculo das alfas. Domínio absoluto. Nanini realmente a corrida se transformou. Depois de sua metade. Num Sunday Drive para ele. Modena excelente no seu planejamento de corrida. O mesmo se pode dizer de Hans Stuck que fez essa ultrapassagem sensacional na última volta. Excelente desempenho também de Max Wilson, décimo colocado. E de Christian Fittipaldi, décimo primeiro. Pena que o nosso Tony Canaã não terminou a corrida. Vamos ver se ele volta para a segunda. Vitória de Nanini. Vencendo em Interlagos na primeira corrida Alessandro Nanini. Lembrando que o piloto que vence a última etapa do ITC, na prova seguinte, leva no carro um lastro de 15 quilos. No caso do Nanini, porém, ele já não leva. Porque ele já chegou ao limite máximo de 50 quilos. Nanini vence com Modena em segundo. Dunner em terceiro. Manuel Reuter foi o quarto. Bernd Schneider chegou em quinto. JJ Leto terminando na sexta posição. Vitória de Alessandro Nanini. Vamos a um rápido intervalo e já já voltaremos aqui no Sport TV. O canal campeão. Vitória de Alessandro Nanini. Vitória de Alessandro Nanini. Obrigado.